Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. A navegação por um dos rios mais importantes do estado. Nós estamos nas águas do Rio Camacuã para mostrar um pouco da realidade deste rio, que é tão importante para inúmeras famílias, inúmeras pessoas que vivem aqui nesta região, nesta bacia hidrográfica. Morro Redondo se prepara para a primeira feira de doces coloniais, Morro de Amores. E uma receita de lombinho de porco com molho de butchá. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A bacia e as águas do Rio Camacuã tem muita história para contar, ao longo de um extenso e por vezes perigoso leito. A nossa equipe percorreu por dois dias apenas uma parte dos mais de 400 quilômetros de extensão total desse afluente, para verificar o impacto causado no ambiente e na vida de muitas pessoas que vivem na região. Olhando assim de cima, as águas do Rio Camacuã parecem calmas. Mas por baixo dessa calmaria toda corre um rio ligeiro. É a partir desse predicado, representado pelo termo Tupi-Guarani e Iacuã, que possivelmente vem a origem do nome. São 430 quilômetros, com início entre os municípios de Lavras do Sul, Dom Pedrito e Bagé. E desembocadura na Laguna dos Patos, entre Camacuã e São Lourenço do Sul. Para dar início a uma expedição que percorreu parte do rio, nos deslocamos até uma ponte localizada neste ponto do mapa, onde encontramos uma equipe com cerca de 20 pessoas que integrariam a expedição. Na manhã, o sol ainda era recente e a equipe já se preparava para a partida. E não teve mole para quem acionou o modo soneca do despertador. Bom, depois de passar a noite em um acampamento próximo, aquela ponte lá que liga os municípios aqui dessa região do sul, do Rio Grande do Sul, de Encruzilhada do Sul e Canguçu, nós estamos nas águas do rio Camacuã para mostrar um pouco da realidade deste rio que é tão importante para inúmeras famílias, inúmeras pessoas que vivem aqui nesta região, nesta bacia hidrográfica. Em torno de 350 mil pessoas, em 28 municípios, vivem na área de 21 mil quilômetros quadrados da bacia. E o rio Camacuã é o principal afluente. Nós percorremos um trecho de 100 quilômetros, área mais plana da bacia e favorável à ocupação agrícola às margens do rio. Rogério faz parte de um comitê criado pelo governo do estado para gerenciamento dessa bacia. Ele foi o nosso guia nessa expedição. O objetivo é contribuir pelos estudos que estão sendo realizados no plano de bacia. Nós estamos fazendo em loco aqui uma observação sobre como se encontra o rio, quais os impactos que ele está sofrendo neste ano. Quem cresceu tendo o rio como amigo sabe cada pedacinho. Mas conhecer mesmo as águas, Rogério diz que ninguém conhece. Porque com o excesso de chuvas e as cheias, ou com a seca, em pouco tempo a estrutura do rio muda. E o que um dia era fundo, de um dia para o outro chega a ser tão raso que mal dá para passar um bar. Essas mudanças são naturais, mas a ação do homem acelera o processo. E é por isso que o comitê foi criado. Um parlamento das águas, formado por membros da sociedade e por usuários públicos e privados desse recurso para discutir a conservação e o uso sustentável da bacia. O objetivo foi a criação de um plano de bacia, lançado em setembro deste ano. É um planejamento com 12 documentos para equilibrar as necessidades ambientais, da população e dos usuários da bacia. Iniciado em 2014, foi financiado por um fundo de investimento ligado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. A primeira fase foi feito o diagnóstico de toda a bacia. Foi buscado informações em cada município. E depois foi feito audiências públicas regionais para saber a água que a comunidade deseja. Então, hoje nós subimos já a água que nós temos e também, na segunda etapa, conhecemos a água que o pessoal deseja. E agora nós estamos montando a terceira fase, que é o plano de ação, que nós temos 25 anos, o projeto, o plano seria para 25 anos, para, a partir da água que nós temos, chegarmos na água que nós queremos. O plano é consequência da Lei das Águas, criada na década de 90, e que estabelece a Política Nacional dos Recursos Hídricos. O objetivo é garantir a oferta de água com qualidade. A expedição, realizada no Dia Mundial do Meio Ambiente, já é tradicional. Mas, dessa vez, esteve ligada à construção do plano. É através dessa viagem que nós iremos conhecer melhor parte desse rio e entender a importância do planejamento. Que nós podemos mostrar para a população como está o rio e podemos mostrar para o Brasil todo as belezas naturais desse rio, que é um dos rios mais bonitos e não é só a beleza externa e interna do seu curso, mas os fatores históricos que se desenvolveram em cima desse rio Camacuã. Logo de início, os contrastes. O perigo das pedras e a tranquilidade das águas. Trajeto que só os olhares experientes conseguem reconhecer com segurança e indicar os melhores caminhos. E o que chama atenção quase todo o tempo, a gente já vê aqui. O assoreamento. Acúmulo de sedimentos no leito dos rios. Processo natural, em menor escala, em rios sinuosos e de planície como o Camacuã. Mas que é agravado por atividades que causam desmatamento nas margens, como a agricultura e a pecuária. Isto não é um fenômeno que ocorre propriamente dentro do rio, mas sim no entorno do rio, nas coxilhas, nas lavouras, o mau manejo do uso da terra e a introdução de algumas culturas que em algumas partes está bem manejado e outras não. O solo, em boa parte da bacia, é arenoso. Com a retirada das matas, ocorrem as erosões nas cheias. Em alguns pontos, o rio está aumentando e engolindo as terras. E processos que levariam anos para ocorrer acontecem em poucas décadas. O rio mudou totalmente o curso. Aquele que fazia uma volta, adentrava aqui pela direita, aqui costeando o mato, e voltava para o leito normal, bem abaixo daquilo. E este acúmulo de sedimentos aqui praticamente abriu este caminho novo. Aqui é o novo camacuã, então? Aqui é o novo camacuã. O antigo camacuã sobrou, aqui é uma espécie de banhado muito grande, aqui até um paradouro de animais, e vai fazendo uma volta e lá embaixo ele se encontra tudo de novo. Este é o responsável técnico da empresa que elaborou o plano de bacias. Ele acompanhou a expedição para observar diretamente no local as condições do rio. O rio é como se fosse um organismo vivo. É uma questão dele reagir às coisas que acontecem. O camacuã é uma região, a bacia do camacuã tem muita areia. A gente olha no chão, é muita areia, é arenoso o solo. E isso faz com que o rio naturalmente ele escape, mesmo se não houvesse gente morando aqui, plantando, criando gado. Mas na medida que essa atividade humana fica um pouco mais intensa, a erosão começa a aumentar. E com isso a gente vê aqui uma série de bancos de areia que vão desviando o rio do seu leito natural. Este pesquisador da Embrapa também ressalta outros fatores que contribuem com esse processo. É o contrário que muita gente pensa, não é somente os agricultores que têm culpa nisso. As mineradoras também têm bastante culpa, principalmente nos chamados bota-fora dos rejeitos minerais, que muitas vezes não se tem o cuidado de proteger. Mas a gente também tem outros efeitos que ficam nas partes mais altas das bacias e dos seus tributários, que é o caso, por exemplo, das estradas rurais. Que com as chuvas carreiam muitos sedimentos para nascentes, assoreando, inviabilizando algumas nascentes, assoreando açudes. E muitas vezes esses sedimentos vão passar para os rios, nas suas partes mais elevadas, e com o tempo chegam às partes mais baixas. Em boa parte, quem sobrevive é esta árvore, o anjico. Resistente, que como um anjo, ainda protege parte das margens, mesmo derrotado. Mas ele também precisa de atenção, que está diminuindo da paisagem. A madeira boa, muitas vezes, é extraída. Outro problema é a produção de madeira. E o plantio de árvores, como o eucalipto, que impedem o crescimento de outras espécies. Estes, na curva do rio, não devem durar muito mais tempo. As águas também abrigam uma biodiversidade fora dela. No trajeto, vários espectadores locais apareceram assim, de repente. E o olhar precisa ser rápido, para não perder a imagem. Esse lugar aqui é um parador de capivara, muita capivara. Também um lugar que eu acho que é de procriação de dourado. A pesca, atividade comum de quem vive à beira do rio, é importante para a subsistência de muitas famílias. Mas tem recebido atenção para se evitar a sobrepesca e a pesca predatória. A caça sem fiscalização também afeta a fauna. Algumas características naturais, muitas vezes, são apropriadas de forma positiva pelo homem. Como este braço do camacuã, que serve de divisa entre dois municípios. Aqui é a encruzilhada, aqui é a Marau-Pernadão. A divisa é assim, eu passo as pedras e a roda. Mas em outros locais, quando a realidade não satisfaz os interesses, há intervenções grandes e nem sempre positivas. Hoje, só quem conhece as histórias sabe o que aconteceu. Da cachoeira, não se tem mais vestígios. Mas outras atividades ainda deixam registros. Então, neste ponto aqui, existia um engenho, na época, que a gente conhece por serraria. Onde a madeira era cortada do outro lado do rio, transportada em esteira para este lado, através de uma máquina a vapor, que só restou o chaminé, desta máquina a vapor. E essa madeira, depois de trabalhada aqui, era comercializada para outras regiões. Eram empresas que não eram da região, que vinham de outras localidades, que se instalavam aqui. Cada trecho do rio leva um nome, que quem é local conhece bem. E cada nome conta uma história, como este lugar, que afugentava os pescadores por, supostamente, ser amaldiçoado. Aqui é a pedra da armada. Diz a lenda que aqui os jesuítas foram assassinados. Todo o ouro que eles carregavam naquela jornada está enterrado embaixo desta pedra. E os pescadores não chegavam aqui perto? Diz a lenda que não. Ninguém acampava aqui, tinha o medo. E aparecia à noite, durante a noite aparecia o fantasma dos jesuítos afastando qualquer pessoa que se aproximasse da pedra. Algumas podem até ser lendas. Mas os perigos do rio são de verdade. E uma navegação descuidada pode encontrar uma pedra ou ser engolida por um tronco, despercebido nas águas. E até próximo à terra, afirme, é necessária atenção. Às vezes, algumas praias convidativas, como esta, escondem a correnteza em um rio fundo. O rio também atinge quem supostamente está seguro, nas cidades próximas, com as enchentes. Processos naturais também agravados pelo desmatamento. Mesmo sem relação direta, é mais uma consequência dos impactos que as cidades podem causar nos rios. O saco de 50 kg de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 38,91, com aumento de 0,15%. A saca de 60 kg de feijão foi vendida a R$ 145,00, com queda de 1,36%. O milho saca de 60 kg foi negociado a R$ 22,42, com pequena redução de 0,04%. A saca de 60 kg de soja foi comercializada a R$ 60,06, com elevação de 2,84%. O sorgo granífero saca de 60 kg foi vendida a R$ 21,10, com aumento de 0,14%. E a saca de 60 kg de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,43, com elevação de 1,76%. Depois do intervalo, acompanhe o segundo dia da expedição pelo rio Camacuã e conheça os resultados do plano de bacia. A gente já volta!